Olá! Sejam todos muito bem-vindos e vamos com mais novidades, né? Finalmente o Cerejinha já está de volta! Graças ao bom Deus, o Cerejinha já está de volta às pistas. Só que não deu para poder fazer todos os conteúdos que eu gostaria de ter feito pelos percursos de tempo, a condição para poder fazer todo o processo das demonstrações da montagem. Mas eu vou realizar vários, 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 vários tutoriais explicando passo a passo determinadas coisas aqui que foram feitas e montadas. E de acordo com a sua dúvida, eu vou fazer uma explanação melhor, beleza? Então não deixe de deixar o seu like básico, já compartilhar nas suas redes sociais e para você que não é inscrito no canal, se inscreva, porque vai ter muito conteúdo de informação aí útil e importante. Já iniciando esse vídeo com a seguinte informação. Os problemas que eu tive me trouxeram várias, várias e várias soluções. Eu vou mostrar para vocês aqui agora, começando por um deles, que foi o filtro de combustível. Exatamente. O filtro de combustível do meu carro agora foi substituído. Substituído? É, com certeza foi substituído. Mas, mas, por um engate rápido... Eita, estou cortando a minha cabeça aqui, estou olhando aqui, estou cortando a cabeça aqui. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, né? Então, eu substituí a famosa abraçadeira de aperto por engate rápido. Eu vou mostrar para vocês, vamos dizer assim, todo o processo de uma maneira muito simples. Agradeço também a colaboração e a contribuição do Léo, tá? Agradeço imensamente. Muito obrigado, Léo, pela sua contribuição. Que ele, vamos dizer assim, eu estava já com isso na mente, já de fazer, de fazer, de fazer. Só que a necessidade dele foi mais rápida que a minha. E aí, ele fez. E no momento que eu fui para poder fazer, ligar o carro, né? Para poder fazer os testes e tudo. Apareceu a oportunidade para mim poder realizar o processo. E aí, eu vou mostrar o que está feito no meu. E dar as dicas de como você pode fazer. Aí, dependendo da sua criatividade, beleza? Então, vamos ao vídeo. E aí, o detalhe. Quem pula vídeo, não pega todos os conteúdos. E depois, se fizer a pergunta que está no conteúdo do vídeo, eu vou falar. Veja o vídeo, beleza? Então, não deixe de acompanhar. Pode dar uma acelerada, mas acontece que se ficar entendido, perfeito. Bacana? Então, vamos ao vídeo. Gasolina no tanque. E agora, vou deixar aqui o caldo. Agora, eu vou dar uma pressurizada na linha. Para poder ver se tem algum vazamento. E depois, depois, no fim do dia, aí eu acho que eu vou dar uma partida. Vamos ver como é que vai proceder agora a linha de combustível, né? Daqui a pouco, eu mostro para vocês aí. É, senhores, como eu estou em horário de trabalho, não vai dar para poder ver exatamente onde é que está vazando nesse exato momento. Mas, olha lá, está vazando aqui, olha lá, né? Que beleza. Vou ter que agora desmontar essa bexiga aqui para poder olhar exatamente onde é que está vazando. Tem uma olhada ali onde é que está vazando. Ai, talvez não vá ser hoje não, viu? Pergunta para vocês. Onde é que será que está vazando, hein? Onde é que será que está vazando? Nossa, olha que a situação dessa mangueira. Fica equivocado com esses casos de mangueira que falam que é mangueira para combustível. Que aguenta o quê? Aguenta o quê? Olha isso aqui, meu. Um absurdo. Olha isso aqui. Olha. Ah, vai tomar banho, viu? Pela madrugada, viu? Misericórdia. Tem que comprar a cor de qualidade mesmo, porque senão você passa a raiva. É, agora eu vou substituir pelas de nylon. Acabar com esse sofrimento, esse aborrecimento aqui. Nunca mais. Nunca mais o azar. Tomar banho, viu? Agora substituir o filtro também. Vou ficar com o filtro novo. Por aí vai. Como que vai? Então vamos lá, né? Eu vou deixar para vocês aí depois a demonstração, né? De quando eu iniciei aqui o processo de testes, né? Para poder fazer a ligação do carro e tudo. E os contratempos que eu tive. E esse aqui foi um deles. Vocês lembram que eu fiz um vídeo falando a respeito, né? Da substituição da mangueira. E olha o estado que ela se encontra. Vou dar uma dica muito importante para vocês. Se vocês forem nessas casas de mangueira, igual eu fui aqui na minha região, procure escolher mangueira de qualidade. Porque senão vocês vão ter esse problema aí, ó. Que, resumindo, acabou não ajudando em nada, né? Porque o intuito foi substituir para mim não ter mais esse aborrecimento com essas mangueiras aqui. Pelo menos essas, né? Beleza. E olha para vocês verem o estado dela. Foi feito o serviço de crimpagem dela aqui, como vocês podem observar, né? E tudo. Ficou legal no início, mas aí, ó. Então, procurem coisa de qualidade. Se não, vai dar SBO. Então, como eu vou mostrar para debaixo do carro, né? O filtro que eu estou utilizando atualmente é esse aqui, ó. Da Miley, né? Da Miley. Da marca Miley. O KL582, tá? Eu vou deixar o código, que fica mais fácil para vocês procurarem. Essa parte aqui não vai ser usada, tá? Isso aqui você pode tirar. Como eu tirei do lado meu, que eu vou mostrar para vocês. E ficou excelente o serviço lá. Eu vou mostrar detalhadamente. E os materiais que vocês vão precisar, tá? Eu vou também mostrar detalhadamente. Isso aqui é fundamental, ó. Para poder conseguir fazer o processo aí da instalação de engate rápido, tá? Isso aqui vai ser primordial. E vocês vão ver aonde que eu estou falando que vai ser necessário. Para poder colocar ele. Essa medida aqui, deixa eu só procurar aqui nela. Essa pecinha aqui. Que ela tem a medida. Cadê, cadê? Aqui, ó. 8 milímetros, tá? Essa aqui é de 8, tá? Então, vocês devem atentar para essa medida aqui. Para a mangueira, tá? Para essa mangueira aqui, ó. Tá? De nylon. Ela é de 8 milímetros. Ela é de 8, tá? Vocês vão procurar esse aqui. Ela vai ser o número 8. Como vocês podem observar bem aí, ó. Estão bem claros aí, ó. Número 8. Então, é essa aqui que é a medida para a mangueira de nylon, tá? Para a linha de combustível do Fiat Tipo aqui. Acredito que isso aqui vai servir para muitos outros veículos também. Para você que quer fazer engate rápido. Beleza? Vai precisar também dessas conexões que vocês vão ver lá depois. Beleza? Então, vamos lá para debaixo do carro para poder mostrar. Porque daqui a pouco eu vou colocar a capa de volta no lugar. Acabou de chover aqui, né? Então, do lado de lá não vai dar para poder mostrar com precisão, não. Mas aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui, essa mangueira aqui, ó. É a que vai lá para frente que é o regulador de pressão, entendeu? Olha lá. E essa água aqui, esse aqui é água, tá? Né? Combustível não. Que era combustível. Tinha caído aqui. Que foi o vazamento que eu descobri. Essa mancha, né? E tudo. Mas aqui, ó. Está segurando. E o detalhe é que eu não coloquei só aqui, não. Né? Eu coloquei também ali, ó. Nos emendas também do filtro. Nas emendas do filtro também tá. Agora dá para ver aqui direito, não. Porque eu coloquei lá, foi do outro lado. Mas... Não está apresentando vazamento nenhum. Aqui, ó. Aqui é ela. Essa emenda. Aí, o que que acontece? Para me soltar ela, só puxar para trás aqui, ó. Aí ela solta. Bacana, viu? Gostei do resultado. E não estava tendo mais nenhum tipo de vazamento. Agora, o primeiro passo é testar a bomba, né? Para poder ver se é ela, mesmo que não está segurando pressão e dando pressão na linha. Se não for ela, então vai ser a flauta, né? Com o regulador de pressão. Mas aqui não está apresentando. Deu para poder se conter até o final de semana, porque eu tive que fazer a linha de combustível aqui, né? Como vocês bem sabem. E aí eu tive que fazer o teste, pressurização e tudo, para poder ver como é que estava. Aí, inclusive, até o sensor de pressão, né? De combustível, ele estava dando um vazamento. Aí eu apertei lá, deu bom. Aí um dos bicos também estava com um pequeno gotejamento. Aí eu tive que dar partida no carro para poder ver como é que ele ia se comportar, né? E aí, acabei, vamos dizer assim, quebrando esse momento. Mas dá para poder repetir. Dá para poder repetir porque... É... Esse aqui foi só para poder verificar o estado dele. Ah, senhores. Não é brinquedo, não, viu? Não é brinquedo, não. O estado emocional fica a flor da pele. Aí, ó, como vocês podem ver, não fica com pressão. Mas está pegando. Aí, está vendo? Só está subindo somente 2.4 bar. Eu estou desconfiado da bomba. A bomba não está boa. Ou então, o regulador de pressão, né? Um dos dois. É um dos dois. Mas pegou. 13.6 bar. Estou carregando a bateria. Olha o silêncio. Aí, aqui na frente, rapidinho. Vou mostrar para os senhores. Ou é enrolamento. Ou é bomba d'água, viu? Parece ser da bomba d'água. Trabalhando perfeitamente, senhores. É isso aí, hein? Aí dá falta de combustível, porque não está tendo pressão. Ela está perdendo pressão. Olha. Está vendo? Ela está perdendo pressão. Mas é isso aí. Não aguentei, não. Tive que testar, né? E deu bom. Graças a Deus. Tive mais um tempinho aqui. Estou vindo aqui no carro de novo. O primeiro vazamento tinha sido aqui, ó. Que eu tinha esquecido de apertar, né? Aqui. E aí apertei e beleza. Aí o segundo vazamento foi no O-Ring. Esse aqui. Esse desse O-Ring aqui. É igual eu estava conversando com os meninos. Que estavam trocando ideia comigo aqui agora. Eles estão... Porque você viu que está um pouquinho abaixo, né? Da pressão. Talvez seja esse regulador de pressão aqui. Aí está... Essa aqui não é a flauta que estava no MPI. Isso aqui é uma outra que eu fiz aquisição. Aí talvez eu troco a flauta. Troco essa flauta aqui. Né? Porque o regulador de pressão. Mas, né? Está sem vazamento agora, viu? Sem aparentes vazamentos. Agora fechou agora. Nossa, que legal. Está quase crise. Está quase crise. Eu vou dar mais uma partidinha. Só mais uma. 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 Porque eu queria, né? Que assim que eu girasse a chave. Aqui já ficasse pressurizado. E não está ficando. Mas está bom. Olha lá. Está vendo? É isso aí que eu... É a bomba. Não está segurando realmente a linha pressurizada. É isso mesmo. Está vendo? Olha lá. Só está com 2.4. E está sem vazamento. Depois eu vou fazer teste dos bicos. Não. O bico está pulsando. O bico está abrindo e fechando. Eu lembro que eu fiz o teste e está funcionando perfeito. Tem que depois, né? É a lasqueira. Ah, tem 61 temperatura. Olha lá. É a lasqueira. Oh, Cris. Ah, que emoção, meu irmão. Ah, que emoção. Eu vou fazer. Então... Oh, Cris. Oh. 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 Oh, oh. 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 que emoção viu Cris meu Deus do céu então vamos lá já rodei já bastante já cerca de posso considerar uns 500 quilômetros já com o veículo tá o término da montagem fora várias vezes que eu liguei o carro na garagem tá pra justamente fazer todos os testes, tudo aquilo que é necessário, pressurizei a linha né no início e graças ao bom Deus com muita satisfação que eu passo pra vocês essa dica tá de engate rápido tá, substituição aqui pra engate rápido, como vocês podem observar aqui ó sem nenhum tipo de vazamento acabei de ligar o carro pra poder manobrar pra me dar condições de entrar aqui debaixo dele aqui e pra mostrar pra vocês tá com toda a excelência que essa esse trabalho que eu fiz aqui ficou sem nenhum tipo de vazamento tá nenhum, nenhum, nenhum como vocês podem observar ó nada, nada, nada tá absolutamente nada vocês vão ver aí o vídeo que eu vou colocar né, vou deixar mostrando pra vocês quando eu fui fazer o teste como é que tava vazando aquela mangueira que eu mostrei pra vocês e como vocês podem observar tá sujo né tudo porque tava rodando com o carro rodei como eu citei aí já bastante já tá bastante mesmo e como vocês podem observar sem nenhum tipo de vazamento então aqui se tornou muito prático vocês vão ver essa essa bifurcação aqui cadê cadê aqui ó essa bifurcação esse Y aqui foi porque eu coloquei um manômetro de pressão de combustível então eu preciso dele pra poder né monitorar a pressão foi um um dos manômetros que eu fiz aquisição só por capricho mesmo que eu tava querendo então eu tive a oportunidade de comprar e tudo e comprei tá aí depois eu vou mostrar pra vocês mais detalhadamente lá mas aqui ó como vocês podem observar aqui ó aqui ó vem tá aqui vem do tanque tá vendo essa aqui é do tanque vem a conexão que eu citei pra vocês tá o número 8 tá aqui ó ela tá bem aqui depois eu vou mostrar pra vocês na íntegra como é que ela funciona muito prático se eu quiser desconectar aqui do jeito que ela tá aqui ó eu desconecto logicamente que eu não vou desconectar porque tá com pressão na linha mas se eu quiser tirar aqui pra fazer alguma manutenção cortar mais um pouco eu consigo e sem perder essa conexão aqui ok aqui o Léo vai mostrar aí no vídeo né ela infelizmente se você tirar não tem recuperação não ela é um engate fixo essa aqui não ela se torna um engate móvel né muito prático eu achei muito prático ela então aqui né fiz a conexão né fiz a conexão ela vai vir entrar no filtro né que aí eu deixei já o código pra vocês né e vai fazer aqui essa voltinha aqui ó vai fazer essa voltinha ó tá vendo e vai pra lá pra frente ó o percurso ó e vai lá pra frente deixa eu focar aqui porque tá perdendo um pouco do foco isso aí melhorou então aqui ela fez esse percurso né e tal e foi lá pra frente né ó aqui teve a outra conexão que eu tive que trabalhar aqui ó tá vendo porque como eu fiz o Y né aí agora ela vai fazer a ligação indo lá pra frente e aqui ó aqui essa outra parte aqui né que é o do manômetro de pressão né que eu monitoro lá também faz o mesmo percurso que eu coloquei juntos pra poder seguir em a linha juntos entenderam então é esse que é o percurso aqui que faz né ela vem do do tanque vem do tanque né da bomba faz aqui entra no filtro sai e vai lá pra frente ó beleza e aí eu aproveitei como eu citei eu tinha uma mangueira né que eu do veículo que eu desmontei do MPI que eu desmontei e aí eu fiz a eu usei ela né pra justamente seguir mesma trajetória tudo direitinho aqui por baixo vai lá na frente faz a curva aqui ó faz a curvinha aqui e sobe eu vou mostrar pra vocês onde é que ele tá o o sensor né de pressão de combustível então vamos lá né vamos falar a respeito do sensor aqui de pressão como vocês podem observar aqui ó inclusive eu também comprei fiz aquisição né pra poder fazer o processo aqui do procedimento dele também pro sensor tá aqui é rosqueado tá essa parte aqui ó ela é rosqueada por isso que eu coloquei aqui eu tô mostrando pra vocês só pra poder mostrar exatamente como é que funcionou e tudo o percurso que fez que como eu falei veio de lá de trás né subiu e tal e veio acompanhando a linha de combustível e como eu citei sem vazamento absolutamente nenhum zero graças ao bom Deus então atualmente o cofre do motor tá assim né como vocês podem observar depois eu também vou falar a respeito dessa mangueira aqui ó pra quem precisar né substituir porque não acha dela né íntegra em boas condições ou nova então eu criei essa aqui depois eu vou compartilhar com vocês é onde que eu comprei e como é feito esse procedimento como vocês estão vendo o visual mas eu tenho que explicar pra poder ficar mais entendido beleza então atualmente esse é o cofre do motor né e tudo e depois eu vou compartilhando melhor as informações a respeito de detalhes aqui o freio de ABS tá lá colocado no lugar falta ainda colocar os sensores de roda esse é assunto pra outros vídeos beleza agora eu vou mostrar pra vocês a pressurização da linha então aqui são os manômetros né que eu tenho esse aqui combustível esse aqui temperatura que também vou falar até de um cebolão também que eu indico recomendo tá e ali é o hall meter pra poder medir a sonda coloquei aquilo ali pra eu poder conferir tudo sabe todo o funcionamento dele aquilo ali tá provisório depois eu vou tirar só pra mostrar pra vocês aí mostrando pra vocês o manômetro e a pressão de combustível 2.8 ela não tá segurando as vezes né por conta de uns detalhezinhos que eu tô monitorando pra poder descobrir exatamente o que que é mas a linha do MPI ela fica pressurizada dessa maneira aí ó ela tem que ficar pressurizada mesmo depois que você fica um dia ou dois sem ligar o carro ela mantém uma determinada pressão não significa que ela vai ficar nos 2.8 bar tá de pressão lembrando que ela é 3 bar de pressão mas os 3 bar vou explicar pra vocês assim que eu ligar o carro os 3 bar só funciona quando você tá com o pé fundo ou seja elimina o vácuo entenderam aí vocês conseguem obter 3 bar de pressão caso contrário ela vai ficar entre 2.4 a 2.6 beleza numa marcha lenta ou você com o pé bem suave beleza vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho na prática mas aqui ó 2.8 60 60 graus de temperatura do motor e o hall meter ali que não tá funcionando porque o motor está desligado agora vou dar partida no veículo pra mostrar pra vocês como eu citei tá vendo ela fica entre 2.4 a 2.6 normalmente tá vendo ali a expressão ela fica assim temperatura vou desligar o carro pra mostrar pra vocês que talvez ela sobe quer ver ó ah vou acelerar só pra poder mostrar pra vocês ó olha como é que funciona o o monitor de pressão funciona assim marcha lenta marcha lenta ela cai pra 2.6 normalmente fica no 2.6 normalmente na marcha lenta tá já teve a ocasião de ficar em 2.4 é quando você tá descendo ele costuma às vezes chegar em 2.4 que é mais vácuo né então é a vanda assim o combustível costuma começa a passar um pouco mais direto não fica é indo lá nos bicos temperatura subiu como vocês puderam observar é a a sonda trabalhando mais uma acelerada e como eu mostrei pra vocês sem nenhum vazamento sem absolutamente nenhum vazamento ok então eu vou mostrar ainda pra vocês também um outro detalhe que é o alicate pra poder limpar a mangueira de nylon na conexão de engate rápido ok vou mostrar pra vocês também o alicate os outros procedimentos que tem que ser feito pra você conseguir obter o resultado que eu tive ali beleza daqui a pouquinho eu já vou mostrar pra vocês o alicate o alicate Transcrição e Legendas Pedro Negri